Descubra a praticidade da chaleira elétrica dobrável. Com um design inteligente que economiza espaço, é ideal para quem precisa de funcionalidade em pequenas cozinhas ou para levar em viagens. Aqueça sua água em instantes com sua potência eficiente e desfrute de bebidas quentes em minutos. Disponível em diferentes tamanhos, ela se adapta perfeitamente a qualquer necessidade, seja para uma xícara de chá ou para várias porções. No canal DescStock você encontra dicas, ofertas e novidades como essa para facilitar o seu dia a dia. Descubra a praticidade O canal DescStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.